A Fantasma das Sete Noites E aí, sejam bem-vindos para mais um jogo de terror japonês É, esse aqui parece ser doido E? O que é? Donuts? Basicamente nesse jogo eu vou passar sete dias em uma casa Sete dias Enquanto isso, aparentemente uma fantasma vai querer me roubar, né? Pelo visto Então vamos lá Um gato O que é esse gato? Ah, tá, no celular dentro Tozuku Games Cheguei A Fantasma das Sete Noites Tá, peguei um trem, demorou três horas de Tóquio até aqui Finalmente cheguei Nos próximos sete dias eu vou ficar por aqui, sozinho Até que o início da produção da fábrica seja concluído Ah, que fábrica? Então é algo profissional É algo relacionado à empresa A nota da empresa deve estar aí no quarto, em algum lugar Vamos verificar Tá Oh, já começou? Um tutorial Ah, tá, já fechei a porta, já tô dentro Certo, aqui vai dar onde? Banheiro Objeto em forma de pássaro Uma planta falsa Tá Nossa, dá pra ver tudo Chave inglesa Alicate Tá bom Qual é o meu objetivo? Aqui é o banheiro, não tem o reflexo Dá pra ler a nota na sala de estar Vamos lá Lê Nota Aqui, nota Vamos lá Aqui é o sato do escritório de administração de propriedades Tá, ele me deu ordens aqui Ele me mandou verificar quatro coisas Ah, já? Vamos lá, primeira missão Tá, eu tenho que ver se tá tudo certo na casa, é isso? Ler a nota da sala de estar Tá, isso eu já fiz Agora é ver se a água tá fluindo na cozinha Água da pia Bom, mas esse celular piscando aqui Que que é isso? Ó o donut Hum, já sei que vão me roubar isso aqui É o donut que eu comprei na estação de trem Eu como depois Tá, mas E o celular? Tá, aqui é o sato É o mesmo cara A demolição dessa propriedade Começará assim que você chegar Daqui a sete dias Se sobrar alguma coisa Essa coisa será descartada Por favor, tenha cuidado Sato Tá, vai ser demolida então Será porque ele sabe que tem fantasma aqui? Ah, ele quer se livrar Ainda não entendi Tá, mas bora ver se tem água na pia Vai, liga aí Ó, caiu Tem água Tá, tem no abastecimento de água Confere Aí, já fiz um Próximo Verificar a iluminação do lado da cama Luz Você vai queimar, pô Ficar ligando o líder de ganho Parece que tá de boa E aquele fantasma Tu não viu, não? Mano, dá pra checar tudo Até isso aqui? Almofada Deve ter muita coisa escondida nesse jogo Tá, próximo O que que é? Luzes do banheiro Tenho certeza que ela vai aparecer de novo Luzes Em banheiro Achei que tem um espelho logo ali, hein Tá, mas banheiro Aqui? Alô, os do banheiro não ligam Alô? Samara? Samara, vai pro teu filme, Samara Tu não é daqui Tu não faz isso na porta, Samara Tu faz isso na TV Tá ocupado Eu tô usando Vai olhar pra mim ou não? Ah, posso andar Só não posso ir pra frente E nem mexer a câmera Obrigado Ela acendeu a luz Ah, mas tem outro banheiro Vamos lá, apaga essa luz aí Deixa acesa E? E isso aqui? Nossa, é outro? Luz Tá, certo Aqui, ó Tudo aceso Aham, tudo feito Luz do banheiro Verifiquei Tá funcionando de boa E ela tá aqui de novo Não vai olhar não? Aí Tá, não tem nada Ela tá mais perto Olha logo, cara Ela tá mais perto de ti Ó Bem, eu acho que isso é tudo coisa da minha mente Top 10 frases genéricas De pessoas que vão morrer em filme Mas como isso daqui é um jogo E eu sou o protagonista Eu não vou morrer Eu acho Quer dizer, eu vou morrer algumas vezes Pelo jeito O que é isso? Um robô? Isso é um robô? Peraí, que barulho é isso? Ou não O que é isso aqui? Agora é Samara, né? Referência Samara Ô, Samara TV ligando sozinha, cara Eu não encontro controle remoto É melhor eu encontrar logo esse controle Tá, tu ainda vai querer ficar por aqui, cara Olha as coisas que a gente tá vendo Ó, que legal O reflexo da TV, ó Lá no vidro Oh Ela já tá spawnando Não posso vacilar Ó Tô de olho, hein Tá, isso aqui é minha mala Mas pera Ela vai aparecer de todos os cantos agora? O personagem não corre e não Ela só fica ali pelo jeito Do lado da cama Eu acho Olha a água Tá desperdiçando água aqui, velho Desliga Deve ser por isso que ela tá querendo me matar agora Tô desperdiçando água da casa dela Oh Tá, vamos lá Deixa eu procurar isso É um besouro What? Mano Ah, tá aqui, ó Controle Aqui no canto, jogado Aí, desliguei a TV Desliguei a TV Tá, agora fiquei com sono Agora vou dormir Ela tá brincando comigo Ela ligou de novo Cuidado com isso aí Ela conseguiu Me tocar Ou seja Ela consegue me matar facilmente Fantasminha Bom, pelo visto Ela não quer me matar, né Se não Ela já teria feito isso Ou Ou não Tô errado É Eu acho que ela vai me matar agora Desligiu? Gosta de doces? Doces ou travessura? Aceitas? E o personagem não tá nem aí, né Tá de boa Parece que ela não me deixou em paz Por enquanto Eu não entendi o objetivo desse maluco Isso é um trabalho? É um trabalho Checar uma casa mal assombrada? Tá aí, ó Concluí a missão Não entendo muito de questão profissional Não faço vídeo pro YouTube, cara Não entendo Ah, eu zerei Acabou O objetivo era dar um donut Pra fantasma Ah, na verdade não Foi só o primeiro dia Ainda tem o dia 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Bom, enquanto eu tava gravando esse vídeo Faltou luz aqui em casa Então é por isso que eu troquei de roupa, tá? Porque eu tô gravando no outro dia isso aí É, informação relevante pro vídeo Mas vamos lá Vamos seguir Dia 2 Cheguei em casa depois de um dia de trabalho Parece que os rumores sobre esse lugar São bem conhecidos Até lá na fábrica Me perguntaram três vezes Você viu um fantasma? Todo mundo riu de mim Quando eu falei que eu fui assaltado por um fantasma Este quarto não é um dos melhores Mas esse é o único que eu tenho pra dormir Vou tentar ficar safe por aqui até o último dia Mensagem? Eu chego em casa querendo dormir E os caras já me mandam mensagem Ih, ganhei um trabalho extra agora Do sato, provavelmente Pra eu checar o estoque dos suprimentos Ok, então eu estou alojado aqui nessa casa Enquanto eu tô trabalhando pra uma fábrica É isso, né? É por isso que eu não posso sair daqui Eu tô trabalhando É uma semana de trabalho por aqui Essa casa é o local onde eu fico pra dormir E a galera riu de mim Quando eu falei que eu fui assaltado Quando eu falei que ela roubou meu donut O donut salvou a minha vida, na verdade Tá aí o celular Antes da demolição Mano, que demolição é essa? Ele perguntou se eu posso verificar aqui Esses três itens pra ele Band-Aid Detergente e fita E a fantasma Tá por aqui ainda? Tá, vamos lá Achar essas três coisas Bom Detergente provavelmente aqui no banheiro O personagem não corre Bom Nada de fantasma Aqui talvez Isso aqui não, né? Apareceu no reflexo Oh Aparece Opa Remove Eu já vi isso em outros jogos Se eu não me engano Isso serve pra Espantar fantasmas Eu tô longe do celular, pô Por que vibrou tanto? Não entendi Deixa eu dar uma olhada aqui A sério que ele mandou mensagem Pra falar uma coisa óbvia? Ele falou que o bagulho Tá por aqui Claro que vai tá aqui, pô Bom Tem que ficar olhando pra trás O tempo todo Aqui Falta duas coisas agora Achei Bandei Ué Pra que ele vai querer isso, cara? Ah, de brinquedo Misórios de brinquedo A última pessoa que ficou aqui Deve ter deixado pra trás Oh Opa Que isso? Tá um pouco difícil ler isso aqui Mas parece que tá escrito Saia Deu fora Que seria a coisa mais sensata A se fazer, né? Mas o personagem não quer Borracha Lápis Sai Calculadora Aqui, ó Aqui no canto Vamos relatar tudo agora Pro cara Fiz tudo, cara Tudo feito E agora? Quero um aumento, hein? Fazendo hora extra Aí Avisei o Sato Mister Sato Tá, amanhã tem Amanhã tem que acordar cedo E eu tenho que dormir Ele falou Tem que ir pra cama logo Mas ele não quer ir pra cama Ele quer olhar essa mão Muito suspeita Atrás de ti, cara Atrás Certeza que é atrás Atrolagem Ah lá Vai estar atrás de mim Eu vou virar E ela vai aparecer Oh Aí E aí Oh Olha, o que que ela quer? Ela quer me matar Olha o besouro Esse besouro vai sair voando Na cara dela Ele vai ligar Ele é elétrico Ele vai voar Besouro É teu? Pode pegar Pega O que? Ela se foi Não, ela também Ah, tá tremendo Ela tem medo de besouro Pronto Agora sim Agora eu zero o jogo fácil Só usar o besouro pra espantar ela Joga nela o besouro Isso é É só um brinquedo Só um brinquedo Relaxa, relaxa Vai matar o bicho Não pisa não Ela quis garantir, né Agora que ela sabe Que essa um brinquedo Ela vai querer me matar mesmo Ela parece que tá braba Ela parece que não se dá muito bem Com insetos Missão completa Foi mais um dia? Dia 3 Uhum Cheguei em casa Depois de mais um dia de trabalho Hum? Espera Isso é Isso? O que que é isso? Comeu miojo? Que ela comeu? Não, miojo não fica na geladeira Ih, tá vazia Ela comeu tudo? O pudim Ela pegou um pudim, velho Só existe uma pessoa Que pode ter feito isso Ah, ainda bem que eu Comprei o donuts Tem outro donuts aqui Sobrando Eu tenho que esconder ele De alguma forma Mano O jogo tá viajando Agora minha missão É esconder o donuts Por que tu não come? Ah, eu acho que ele tá mais com fome, né? Que é a embalagem Que ela comeu o pudim Que cruel Tá, minha missão agora É esconder, né? Tem que achar uma vasilha E a tampa da vasilha Nossa Tá, vamos lá Aqui Beleza Volta a tampa Por que que a tampa Não tá do lado? O celular piscando Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui o Ito Da sessão de desenvolvimento 1 Como é que tá a sua vida aí Na casa mal assombrada? Você conheceu o suposto fantasma? É o cara fazendo piada aqui E ele tá falando aqui Ah, a TV às vezes Desliga sozinho Mas acontece As comidas somem também Porque acontece Coisa da vida As pessoas que ficavam aqui É que estavam imaginando coisas Não vai tá no banheiro, né, cara? Não Não é possível Tá no banheiro Mas eu deveria limpar o recipiente antes Existe alguma maneira de limpa-lo? Claro que existe Aqui, ó Tomando banho Dá um banho nele Ou Posso usar a pia A esponja Agora eu preciso esconder o donut Quando ela não estiver olhando Vou precisar de algo Pra atrair a atenção dela O que que eu posso usar? Bom, o que que chamaria a atenção dela? Outro donut Uau Posso usar um donut Pra chamar a atenção dela Ó lá Deixa eu procurar, vai Ela nem tava atrás de mim Perdi meu donut Perdi a vida também, né Pelo jeito Minha ideia, na verdade Era pegar o brinquedo E tacar nela Assim ela ia ficar com medo E ia fugir Mas não O besouro não tá aqui mais Não Isso vai funcionar mesmo? Vou colocar o relógio Pra despertar lá no banheiro E quando ela estiver lá no banheiro Eu vou esconder o donut No armário Olha a ideia do cara Mas ok Em cima da privada Aqui mesmo Um minuto Tá, agora só resta esperar, né Vou deixar aberto Melhor, deixa aberto Aí, tudo pronto Ok, só esperar um minuto Depois eu escondo o donut Ali no armário E vai, vai Esconde, esconde Aí Agora o donut está seguro Põe tudo isso Pra esconder o donut Não é mais fácil comer Fora Comprei esse donut Pra eu comer no café da manhã Antes de ir para o trabalho Comer miojo Tá, coloquei água quente No meu miojo Nossa Comer miojo Essa hora não é muito boa não Meia noite Realmente não é muito saudável não Mas é o que tem pra hoje Eu tenho que comer E ir pra cama Dormir Eu não consigo encontrar Os palitinhos Os palitos de comer miojo Isso é estranho Eu vi isso aqui ontem Espera Foi ela que pegou Ela escondeu Missão do dia Encontre um substituto Para os pauzinhos Eu tenho que fazer isso logo Senão Ó, tem tempo agora Senão o miojo aqui Vai passar do ponto Tá bom, vamos lá É, o substituto Para os pauzinhos E ela vai estar aqui ainda Bom, na gaveta Ele já olhou Na gaveta Não tem Então Vai estar O que? O que vai ser? Oh Ela estava atrás de mim já E aí, peraí Só um minuto Só um minuto Só um minuto Até que eu devolvi Meus pauzinhos aí Menino Preciso comer para dormir Opa, tira, tira, tira esse Não sei se é boa tirar Mas tira aí Tá Ó, aqui ó Serve? Não 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 Isso aqui Tu não vai usar isso Peguei Cabite Mas eu preciso de alguma coisa Para cortar Não dá para usar ele assim Bom, se eu não me engano No meio aqui não tem um alicate Peraí Sai de trás de mim Aqui ó Boa Vem no início dos jogos aí Cortou o tamanho certo Agora sim Peraí Não dava para fazer dois pau com isso não? Não Não é o suficiente Agora eu tenho que encontrar o pau A Encontrei o pau B Agora falta o pau A E o tempo está acabando Ok O que é isso aqui? Cadê meu pau? Cadê meu pau? Vou usar o pau do robô? Finalmente Agora eu posso usar para comer Eu fiz o bagulho ali improvisado Alô? Ela devolveu Os talheres voltaram Meu lápis também Aquela garota está brincando comigo Ela está vendo a notícia O jornal Não, parece um vlog, né? Alguém andando na rua De bike Agora mudou a câmera Eu posso te fazer uma pergunta? Alô? Por que você não vai para o além? Por que não vai para o céu, hein? Vai para o céu Ah, foi Sumiu Eu duvido que ela tenha sumido Sumiu O que é isso? Bilhete Pega o bilhete Ela não consegue falar Só por mensagem mesmo Eu sempre quis viver com um homem bonito Mas enfim Você não é um homem bonito Verdade, linda Eu não sou lindo Eu sei Bom, será que ela não foi ainda para o além Porque ela não realizou o desejo dela De ter um marido bonito Aí como não tem outro por aqui Vai ter que ser eu mesmo É o que tem Dia 5 Oh, está quebrando a casa Está na mão aí Ah, quebrou o rabo do gato A estátua do gatinho Estava do lado da TV Deixa eu cair A cauda dele quebrou Ah, você não vai dificultar o jogo, né? Ela vai dificultar o jogo Parece que ela ficou em choque Na estátua do gato Ela dificultou o jogo Claro, claro que ela dificultou o jogo Encontre a lanterna Encontre o adesivo A e o adesivo B Bom, agora o que eu usaria? Tá, a lanterna está bem aqui Esse celular É o Ito Eu li seu e-mail Mas isso é sério? Você realmente pediu para eu verificar Se alguém morreu naquela casa da empresa? Você realmente viu um fantasma? Isso é só boatos, cara Não leva a sério, não Mesmo que haja um fantasma Aquele quarto será demolido em 3 dias, não é? Então depois disso o fantasma irá embora, eu acho Tá bom, Ito Mas é fantasma Será que é por isso que ela está com raiva? Por que ela quer me matar? Tá, bora pegar essa lanterna Na verdade ela não quer me matar, né? Ela só quer bagunçar comigo Não dá a entender que ela me mata Eu acho que ela não me mata Vamos lá Olha o susto vindo Na hora que eu pegar Vai, cara Pega, louco Estou fazendo drama Já sei O de uma vez que vai vir Pega Vou puxar teu braço Vou puxar para debaixo da cama O bicho papão embaixo da cama Fantasma 2 Não, agora ele conseguiu pegar Tá, entendi, cara É uma lanterna Pode tirar da cara já Sumiu Pegar a lanterna Tô escutando Zumbido Alô, alô Agora dificultou Agora realmente tá complicado Olha O bagulho ali Boa Ah, por isso que ela tá camperando aqui Um item jogado ali no canto Eu nem li o que que era Só peguei É o bagulho B Agora falta só o bagulho A Ah Peraí, 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 peraí Aqui, pô Agora outra Ah, tem que encontrar mais coisas ainda E o pior é que eu nem sei o que que é isso Ah, não tá muito perto Ah, é isso aqui Vamos lá Finalmente consertar esse gato Depois de uns 20 minutos Procurando isso pela casa Ah, ainda vai me perturbar, velho Agora virou FNAF 4 o bagulho Tá, vamos lá 2%, 3% E tem que olhar, né Pros lados Ok, vamos reparar isso aqui agora Ui Foi quase agora, hein Do outro lado, é Não Quase Vamos lá, vamos lá 98, 99 Peraí Peraí Agora vai 100% Aí Reparei Coloquei o rabo no gato Do nada Choveu uma tesoura Esse pra cortar o rabo do gato de novo Não gostou? Ah, vamos nós Para mais um jumpscare Lá vem 3, 2, 1 E aí Lá vai chover Vai cair também Quer não? 100 jumpscare Esse eu vejo Esse eu achei engraçado o barulho O cara caiu pra trás E agora? Não tem um donut Na minha mão Nada vai salvar a minha vida agora O gato O gato serve? Tá aí, ó Tá consertado Consertei Desculpa, mas Isso realmente era necessário? Tá Quebra o gato Quase me mata E eu não vou embora Mas agora vai ser o que? Dia 6, né? Tá chegando o dia 7 Missão completa Dia 6 Minha passagem por aqui Está quase acabando É, tá perto do dia 7 já, cara Fiquei surpreso Ao conhecer minha colega de quarto Aprendi muita coisa Ao lidar com ela Estou um pouco preocupado Com o que vai acontecer Com ela Depois da demolição Bilhete pra mim? Chave? O que é que tá escrito aí? Como é que eu vou saber O que é que é isso? Ah, luz apagada de novo não Aí dificulta mais ainda Encontre o tempo de descansar É o que? Nossa, tá Tem um bagulho aqui Pega aí Um papel com uma chave desenhada Vamos dar uma olhada aqui Tá, tem uma seta Talvez o papel seja a chave Objetivo Localiza a chave do buraco Localiza a chave Encontre a chave Localiza... O que? Tem que achar xícaras de sake Sake é uma bebida, tá? Mas esse papel É legível? O primeiro parágrafo já disse Se você não resolver esse enigma Você vai ficar preso aqui para sempre Bom, fazer o seguinte Eu não vou poder ficar com isso no bolso, né? A única coisa que eu vou ficar no bolso Vai ser esse papel Então Eu vou pegar isso daqui Eu vou tirar uma foto E deixar bem aqui no canto Para não perder Eu vou aproveitar e deixar no canto do vídeo também Tá, não é uma tradução perfeita Mas é o que dá para botar aí no vídeo para vocês By the lightbox Primeiro Deixa eu ver se eu acho alguma coisa por aqui, vai Escondei alguma coisa Tem um celular Deixa eu dar uma olhada no celular Aqui é a Yokoyama Outro cara Obrigado por ter me dito sobre Nina Lembre-me bem de ter insistido Para você fazer um favor Para mim há 5 anos atrás Quando você tinha acabado de entrar na empresa Eu acho que foi a coisa certa Ter perguntado a você Muito obrigado Tá um favor, mano? Que favor? O jogo não deixa claro nada Faz 5 anos que você está na empresa O tempo voa, não é mesmo? Tá, ele é o diretor geral Ele deu um abraço para a minha família Mandou um abraço, tá? É o gerente geral, melhor dizendo Mano, o que é que tem que fazer? Enigmático agora o bagulho Aqui está escrito keyhole Aqui, localize a keyhole Aí depois está falando Siga os números e crush os quadrados Que quadrados, velho Aí no outro parágrafo já é outra coisa Dá a entender que é outra coisa já Tá, deixa eu andar por aqui Para vocês botarem aí no canto, tá? Esse texto traduzido Olha Sai, sai de trás de mim Isso aqui estava aqui antes Dá para dar a dica isso? Papel estranho que está colocado aqui Dá para ver Tu vai me matar, menino? Vai, vai, vai Não tem descanso aqui Na verdade ela não me mata não, né? Ela só deve me levar para o inferno, talvez Bom, vou fazer o seguinte Para ninguém me perturbar Eu vou tirar a print disso aqui E fazer no Photoshop Olha só, vai ser até mais interessante Eu peguei todas as partezinhas Do quebra-cabeça E pelo visto eu tenho que Pintar os quadrados certinho Então vamos ver Eu tenho que montar o quebra-cabeça aqui primeiro Ó, acho que aqui já encaixa, hein? Agora esse outro Bem aqui, ó Provavelmente E esse aqui Ó, fácil, fácil Bem fácil Pera aí que está meio torto É porque tem uns quadrados pequenos Outros maiores Aí fica torto mesmo Parece que ficou algo mais ou menos assim, ó Assim Aí, ó Deixa eu testar agora Pera aí Ó, ó, ó Sai, sai, sai Quase, quase Aqui vai os três Agora aqui Em cima Agora esse Esse, esse e esse Aí, ó Agora o que diabo seria isso? Eu acho que eu já vi isso no banheiro Banheiro? Deixa eu ir aqui no banheiro pra ver É trollagem, né? Trollagem, lá vai Outra trollagem Aqui? Não deu nada É o desenho certinho lá, ó Viu? Tá Tá, qual é o próximo parágrafo? Nossa, a tradução aqui tá feia Na boca da porcelana branca Emergindo numa nuvem de fumaça branca Uma placa apontando para a chave Aí o próximo parágrafo A chave abre a porta da impureza O par de copos de sake mostra onde ele está Quando as xícaras de sake forem colocadas sobre a mesa O mundo recuperará sua luz e o calor E as pessoas encontrarão tempo para descansar O objetivo final, então, é encontrar os copos de sake, né? Ou xícara de sake, tanto faz Agora nuvem branca O que seria nuvem branca? Talvez aqui, no banheiro Bom, deixa eu ver quais são as possibilidades Deixa eu dar uma olhada aqui Na boca da porcelana branca Na boca da porcelana branca Nuvem branca Aqui? Ah! Ah! Entendi, entendi Tá, a chave apontando para cá Peraí, menina, eu tô pensando Não dá nem para tomar susto que eu tô pensando Ó, hoje tá quente Tá, localizei a chave Então, apontando para cá É isso? Ah lá Pets A chave tá no banho Tá fluindo, tá fluindo Aos poucos, mas tá fluindo Ó, no banho, né? Alguma coisa aqui Mas eu já passei aqui, não vi nada Tá escondido dentro do shampoo A chave Outro desenho Tá, mais um Cara, o que que é isso agora? Ah, é quadrado Traço F TV F Quadrado Existe uma parada aqui, ó Que eu tô ignorando Isso aqui, ó Quando é que eu vou usar isso aqui Especificamente? Ó, posso apertar vários botões Os quatro eu posso apertar Sai de trás de mim Deixa eu pausar o jogo e pensar Mano, TV, o que que é TV, mano? Peraí Esses três traços Existe aqui, não existe? Ó lá, três traços Ok Três traços Existe um quadrado também Mas o que seria o F? O que seria o F aqui? Não tem F, pô O que seria a TV? E a TV? Deixa eu dar uma olhada lá na TV Será que ela me deu a dica? Uma TV bem grande É... Talvez... Ah Talvez seja maior do que a minha casa Não é isso que eu quero saber, cara Sem piada agora Será que é isso aqui? Faz sentido Faz sentido Faz sentido Então, por uma questão de lógica O quadrado existe Os três traços existem A TV existe Agora o que seria o F? O que sobrou Mas eu não sei explicar Por que o F seria Uma mulher cagando Nossa! Tá E não acabou ainda Tem mais coisas Agora eu posso cagar, pelo menos Abriu Sai daqui, menina Deixa eu pegar essa parada Tem mais ainda, velho Trinta e nove Tá Uma, duas, três, quatro, cinco caixas Trinta e nove É a última etapa, pelo menos Isso é caixa ou é gabinete de PC? Pode ser também Mas eu não vi PC Não tem PC aqui Opa, opa, opa Tem coisa aqui Tá São cinco? Uma, duas, três, quatro, cinco São cinco Tá bom E tem uns números na frente Ah, mas com essa doida aqui atrás Não vai dar certo Peraí, peraí, peraí Deixa eu tirar o print Tira o print Bom, do jeito que tá aqui Nem dá pra fazer, na verdade Acredito que o menos Tem que ficar bem aqui no meio Então deixa eu fazer o seguinte Apaga isso Apaga isso Coloca o menos aqui E aqui coloca o cinco Se eu fazer isso Vai ficar quatorze menos cinquenta e três Que vai dar É... Ah, vai dar trinta e nove Só que vai dar negativo Ou seja O que é que tem que fazer? Tem que colocar o cinco e o três Aqui E o dois, dois, três e o sete Tem que colocar aqui Tá É isso que eu tenho que fazer Aí, foi, 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 foi Sai, sai Ó, tu não vai me matar agora Aqui, ó Os copos É exatamente o que eu falei 53 menos 2 vezes 7 Agora vai Mensagem dessa hora, cara Zap Agora tu vai me dar dica, cara Agora, né Examine as caixas embaixo da TV Ah, cara Já fiz a equação Vamos lá O que é que vai acontecer agora? Tá aqui Eu já tô calejado, já Tô esperando Toda vez eu espero no JabSket Voltou a energia Boa, boa Voltou Agora vamos tomar um chá Ela preparou Nossa, esse puzzle aqui Foi acima da média Nota oito pra esse enigma aí Vamos lá tomar um chá junto com ela Mano, o que que ela tá tramando? Essa aqui foi a noite mais louca Da vida desse cara Dia 7 Oxe Ela está de mau humor Ela está assim desde quando eu voltei Ela está jogando os móveis pra lá e pra cá Tenho certeza que ela sabe que amanhã A casa será demolida Você deve custar caro Não derruba ela não Eu realmente preciso falar uma coisa pra ela Ah, robô Vou carregar o meu celular Tá acabando a bateria É cada objetivo meio sem sentido, né Ah, a bateria do meu celular tá acabando Ah, essa vai ser a missão também Ah, não falha a verdade Ih, que verdade seria essa? Vai acontecer agora o plot twist do jogo Tá, tá carregando? Tá carregando? Ah, mensagem Ah, agora foi o Ito Bom, as pessoas têm uma relutância em falar sobre a pessoa que morreu aí Mas finalmente eu descobri o que aconteceu Parece que uma mulher chamada Madoka Sayasi faleceu há 5 anos atrás Não sei a causa da morte Mas parece que ela morreu por aí Durante uma viagem a negócios Se o fantasma de saiasse realmente existir nesse quarto Eu ficaria com medo Tá, cara Deixa pra mim então Ela tá aqui Pô, se eu ficar aqui no canto, ó Fácil Ó Aqui, ó Do lado do celular Não tem como ela aparecer atrás de mim, certo? Ó É só isso? Só pra esperar? Deixa eu dar uma voltinha por aqui Ô, 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 ô Sai de mim Opa, opa Remove Oh Ai Tá espalhando bem na minha frente Aí não dá certo A luz tá fraca Ô, aí o jogo tá roubando, hein Aí não vale Ô Aí não vale o jogo Oh Ah Bom, eu acho que agora eu quebrei o jogo, hein Achei o melhor lugar Aqui no banheiro Do lado da privada Ela só spawna exatamente aqui na frente Ou ali, no corredor Perfeito, ó Ó Fica aí Uma coisa assustadora nessa menina É que ela não tem expressões faciais Ela fica com essa cara de Pokéface aí o tempo todo Aí não dá pra saber o que ela tá sentindo exatamente É até difícil socializar com uma pessoa assim Não dá pra saber se tá triste, se tá feliz, se tá com raiva Oh Ah, não Eu vacilei 2 segundos e morri 91% Vamos lá, vamos lá, tá quase Aí E tem que esperar, mas por que dar 100% cara? Não poderia ser 99, não? Não, gente Olha, vem ela Ó, o Jump's que é vindo Ó, ela Ó, ela tá chegando Outra milique Outra milique, outra milique É Ah, agora Vai deixar pra matar agora No dia 7 Ó, cara, né Se não tem graça Era um sonho, cara? Tava sonhando? Não, não era sonho não Pensei que ele tava deitado na cama A faca lá no chão Como você deve saber Esta casa será demolida amanhã Provavelmente não verei você outra vez Então Eu preciso falar algo muito importante Você é Madoka Cellwise, não é? Você trabalhava na mesma empresa que eu E você faleceu nesse quarto Há 5 anos atrás E eu tenho um palpite A razão pela qual você não ter ido para o céu Não tem nada a ver com homens bonitos Isso aconteceu porque você tem algum arrependimento Alguma questão mal resolvida em sua vida Você reconhece isso aqui? O que é que tu mostrou, cara? Não deu pra ver O gato! O nome dela é Nina E eu ganhei ela do Sr. Yokoyama 5 anos atrás Provavelmente você era a dona original da Nina, não era? Depois que você faleceu Nina não tinha para onde ir Então o Sr. Yokoyama acolheu ela Mas ele não pôde cuidar dela por muito tempo Ele descobriu que sua filha era alérgica a gatos Quando eu entrei na empresa O Sr. Yokoyama perguntou se eu poderia cuidar dela E eu aceitei Eu já tinha cuidado de vários gatos da minha família Ah, Nina, já cuidava de outros gatos Da família dele Uh! Ah, a Nina estava morta já Esse era o plot twist Ela acabou tendo uma doença Estava velhinha já Acabou morrendo cercada de outros gatos Tá, eu já esperava que ela não era o espírito maligno Apesar de parecer Tipo, ela está querendo me assombrar o tempo todo Talvez seja o jeito de demonstrar afeto Ah, vou ficar tentando ele aqui Enquanto o celular dele carrega Tá, mas o jogo acaba assim? Não, tem um dia 8 Afternoon Já pegaram tudo daqui Tá pronto para ser demolida a casa Ela não apareceu desde a última noite Provavelmente ela já foi Bem, a hora de ir Ela finalmente se foi Nem se despediu Dando jumpscare Tá, agora para checar Vamos verificar isso aqui O gato action figure Levaram tudo mesmo? Nossa, levaram tudo Está vazio Esse celular na porta Vamos tirar Tem Uhum Nada Opa Passagem de trem Trem bala Por que estava aqui no vaso o negócio? Celular ali no chão Chave da casa E o celular Aí Hora de ir Uh! Papel Há uma mensagem no papel Parece que você entendeu errado algumas coisas Então vou falar É verdade que a Nina está na minha mente há um bom tempo Muito, muito tempo Mas eu fiquei aqui nessa casa porque eu estava querendo morar com um homem bonito E por isso então ela realizou o desejo dela e foi embora Eu era o cara bonito o tempo todo Quando você apareceu sendo o último residente da casa eu fiquei um pouco desapontado Afinal, o meu sonho só se tornou realidade no fim Bem, esses 7 dias não foram tão ruins assim E sobre a Nina eu quero te agradecer de novo Obrigado por ter cuidado dela até o fim por mim Ela era muito tímida Então eu pensei que ela não sentiria a falta de ninguém além de mim Mas nas fotos parecia que Nina estava aproveitando muito bem a sua casa nova Fiquei com um pouco de ciúme Mas fiquei aliviada ao saber que Nina estava feliz Obrigado por fazer Nina feliz Foi um romance basicamente né Obrigado por esses 7 dias Obrigado por tudo Se cuide Foram 7 dias bem loucos Pô, isso aqui dá pra fazer um anime de romance, não dá? Meio obscuro Só que ela não falou as motivações da... Ainda não foi? Ih, ela veio se despedir Sem jumpscare dessa vez Espera aí Eu quero que você fique com isso O que é aquilo pendurado no celular? Não vai dar pra ela, é isso? Ah, isso aí é o espelho que estava no rabo da Nina Ele fez e deu pra ela pra ela se recordar Vai ficar pra ela de recordação Agora vem o jumpscare de despedido Vai Tá Não Só um abraço Ah, ela entrou na mala, certeza Eu vou levar ela pra casa Só que ela não quer pagar passagem Ela entrou na mala Pra não pagar passagem Vamos lá Vambora Se a gente já pisca é final? Pra finalizar? Nada? E agora? Não, não vai mais ter Ela tá de boa já Ela foi pro além Acabou 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 e não disse a causa da morte dela Ó, pós-crédito Ela vai sair dentro da mala Ó o donut O donut que ela gostava Como que ela tá aqui? Ela não foi? Não quer ir pro céu não? Quer ficar do meu lado? Uh, ela tá sem cicatriz Me roubou de novo Não cansa de me roubar Ah tá Me deu na boca agora Nossa, será que ela tá viva? Porque ela tá sem cicatriz Ela não tá com cara pálida Quer dizer, ela tá com cara pálida Só que ela não tá com aquelas marcas O gato A Nina aí, ó Ela teve uma segunda chance agora? Ela vai ter o sonho dela realizado em vida? Eu não entendi Me explica isso aí, jogo Me explica direito Será que era o selo que tava impedindo isso? Não, mas não faz sentido Bom Isso aí Ela até mudou aqui a tela inicial Ela já tava na cara que ela não seria uma vilã Nossa, uma grande vilã Fantasma Uma menina que assombra todo mundo E mata todo mundo Ela tava com raiva porque Encontrou o homem bonito só depois que ela morreu Mas de alguma forma ela voltou à vida, né? Pelo jeito Bom Aí eu já não sei explicar Nem o jogo deixa claro o porquê que isso aconteceu Mas é isso aí Vejo vocês no próximo vídeo Se você gostou, obrigado Se não gostou, obrigado também E até mais Até o próximo vídeo